Música A gente está muito motivado, a gente está muito animado Porque desde a organização a gente já vem tendo uma adesão muito grande Uma sinalização muito boa por parte dos empresários A gente teve um crescimento no número de expositores do nosso setor imobiliário De 70% em relação ao ano passado Então esse é um fato que nos deixa muito motivados Para receber o povo aqui com as melhores ofertas, as melhores oportunidades Muito satisfeitos, desde a abertura hoje Que foi, aliás, bastante prestigiada Várias autoridades presentes Demonstrando confiança e segurança E trazendo segurança para o nosso evento A expectativa, eu acho que em termos de empresas participantes Nós superamos as expectativas Temos 70% a mais em relação ao ano passado E público também Nós nunca tínhamos realizado negócio na parte da manhã de sexta-feira Como foi realizado hoje Foi abrir a feira e já começaram a acontecer negócios Porque é um momento realmente O público, o nosso potencial cliente Ele sabe Muitos já sabem que é um momento único Eu tenho dito isso nas entrevistas É um momento único no ano Porque aqui nós concentramos Todas as grandes ofertas de imóveis Que temos em Chapecó e na região também Alguma coisa na região A Fênix trabalha com a parte de locação Trabalha com a parte de vendas E também com a gestão inteligente de condomínios Nós esperamos aqui uma venda bem expressiva Estamos com mais de 1.800 imóveis à venda na nossa carteira Temos imóveis, mais de 70 imóveis Com desconto de 5 mil reais até 200 mil reais de desconto nessa feira Aquele que comprar também um imóvel na Fênix Imobiliária Vai poder levar, se for da construtora Tectus Já vai levar um brinde também na ocasião E nós somos a única empresa que está fornecendo um payback Ou seja, uma devolução de fundo de garantia Se for comprado o Campo Belli 10% do que você tem de fundo de garantia Então é uma grande oportunidade para vir para a feira E desfrutar dessa maravilha que tem aqui hoje O objetivo é reforçar a marca Apresentar para o mercado Tanto municipal como regional Mostrar que a empresa vem crescendo com o passar do tempo E trazendo obras novas, obras inovadoras Com novos perfis para o mercado de Chapecó e da região Então o objetivo da Santa Maria no feirão É principalmente expor a marca Nós temos um perfil um pouco diferente de trabalho Em relação a concretização e venda Então nós não viemos para o feirão com o objetivo de venda especificamente O nosso objetivo é apresentar a empresa Prospectar clientes E fechar negócios no decorrer do tempo Na feira desse ano No salão de imóvel desse ano A gente está com 13 empreendimentos Nós estamos com o Edifício Bianco Que são apartamentos de dois quartos Com e sem suíte Estamos também com o Il Centenário Que é um lançamento comercial Que já podemos considerar um sucesso de venda Já temos mais de 70% vendido Temos também o nosso último lançamento Que é o Pienza Que são apartamentos de suíte Mais dois quartos Um empreendimento muito completo Com piscina Dois salões de festa Um empreendimento realmente completo A novidade do Jardim Vertical Que é o que chama muita atenção Dos nossos clientes Que felizmente estamos já com 50% Do empreendimento vendido Estamos aqui com o plantão já hoje Amanhã e domingo Aguardando os clientes Já temos uma movimentação considerável No primeiro dia As expectativas são as melhores possíveis Com certeza A primeira participação Ou a firme já participa Há um longo tempo desse feirão? Já, já prestigiamos o evento Há alguns anos Sempre trazendo novidades Para os clientes da firme Esse ano também Com a parte de locação de imóveis Também Onde a firme já trabalha forte Nesse segmento também E apresentando aqui novidades Para os clientes Que prestigiarem o evento Aqueles que vêm negociar Com a firme Qual é o trabalho realizado? Qual é a apresentação Que a firme faz? A gente trabalha Com imóveis próprios Na construtora própria Da empresa Então temos N opções de imóveis Na planta Temos imóveis prontos Também Imóveis usados Financiamento direto Com a construtora Ou via banco Então um leque Bastante grande Para atender o cliente Desde o Minha Casa Minha Vida Médio Alto padrão Temos todas as opções Que o cliente estiver procurando Com certeza A gente vai ter alguma opção Que vai se adequar A necessidade do cliente É muito importante Que a gente tenha O Feirão de Chapecó Que é o Natal Quem lida no mercado imobiliário É como se fosse o nosso Natal Então a Caixa está presente aqui Para orientar todos os clientes Com relação ao financiamento Fazer com que os clientes Tenham condição de observar O quanto eles conseguem financiar Todas as regras de financiamento Todas as linhas de financiamento Disponíveis Para que possa daqui a pouco Passar nas imobiliárias E conhecer o imóvel Que queira financiar Ou que tenha interesse em financiar Para que futuramente A gente consiga financiar Esse imóvel também Bom, nesse Feirão Ele já pode fazer Uma análise de crédito também, né? Sim, a gente consegue Dar para ele mais ou menos Uma capacidade de crédito Por exemplo O salário dele é X A gente consegue dizer para ele Y você consegue financiar Então a gente tem como Fazer uma simulação inclusive E alcançar o valor de parcela Dizer para ele A tua parcelinha por mês Vai dar tanto Então aí com isso Com essa informação na mão Ele pode buscar junto As imobiliárias Um imóvel que lhe agrade Ou que se ele quiser buscar mais No futuro também Fica à disposição E aí pra mim